O americano, a manchete é SWM 6 Days 500 recebe atualização, mas que diabo é isso? Que moto é essa? Vou contextualizar para vocês, a reportagem nem é uma reportagem nova, é lá de 26 de junho de 2021, que fala de uma possível moto italiana, de uma marca italiana, chamada de SWM, com motorização de 500 cilindradas, mas o fato é que essa marca foi comprada e é hoje comercializada pela Shinerai, essa mesmo que está aqui no Brasil, cara, e que ocupa terceira posição no mercado nacional de motos. E a grande pergunta, vamos fazer uma discussão maior nesse nosso podcast, é o seguinte, E aí Shinerai, vai tirar a carta da manga? Vai trazer essa moto para o Brasil? Por que é só a scooter? Por que é só a moto de baixa cilindrada? Vamos falar um pouquinho sobre isso? O americano, quer apoiar o canal, quer ajudar a gente a se manter aqui no YouTube? Primeira coisa, se inscrever e ativar o sininho, né? Isso aí é a primeira coisa para ajudar a gente a acumular mais visualização no YouTube. E a segunda coisa é o seguinte, adquire o número para o sorteio de uma dessas duas motos, que ao fazer isso aí, você ajuda o canal a se manter aqui nessa plataforma, tendo em vista que o YouTube é uma plataforma muito variável, e é difícil, cara, a gente pagar as contas só com o YouTube aqui. Então ajuda a gente aí, a partir de um número, você concorre às duas motocicletas e ajuda a gente a se manter aqui na plataforma, beleza? Essa Dragstar 650, prata, toda original, e a Suzuki Savage 650, toda customizada e documentada no primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal. Bom, americano, a Xinerai talvez tenha sido uma das marcas chinesas que mais conseguiu realmente se estabelecer aqui no Brasil, né? Tanto é que quando nós olhamos para os números aqui da Fena Brav, que é a Federação dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Xinerai, ela aparece aqui no acumulado de vendas só nesse ano de 2022, ocupando aí a terceira colocação, ficando atrás apenas da Honda, que domina, esse ano já está dominando 75,99% do mercado, e a Marra, que domina 16,83%, e a Xinerai na terceira colocação com exatamente 1,67%. Pode parecer pouco, e realmente é, Mas essa terceira colocação, ela fica à frente de marcas tradicionais, como por exemplo, BMW, Royal Enfield Kawasaki, Hauju, Daphra, Triumph, Harley Davidson, Ducati, né? E outras tantas aí que estão se aventurando no famigerado mercado de motos nacional. A Xinerai, ela tem basicamente dois modelos de moto, que são mais representativos neste, para compor esses números, que são a Xinerai S, desculpa, a Xinerai XY 125, e nós temos também aí uma moto que é uma das mais vendidas da marca, chamada de Xinerai XY 50 cilindrados, uma cinquentinha, que até por conta da sua facilidade de aquisição e de pilotagem por pessoas que não são habilitadas na categoria A, ela é uma moto extremamente vendida e tem colocado a Xinerai nas melhores do ramo aí. Nós não podemos esquecer que a Xinerai já teve um momento aqui no Brasil onde ela comercializou uma moto custo, que foi bastante vendida, que seria a XY 250, também conhecida como Xinerai Bolt, mas infelizmente, por conta de procedimentos internos, a Xinerai acabou removendo essa moto da linha de produção, de linha de montagem, de importação, de montagem, nem visto que ela monta essas motos aqui no Brasil. Fala, americano, se liga nesse super evento de motos no sul de Minas Gerais, na cidade de Caxambu, entre os dias 9 e 11 de setembro. Cola lá, cara, você é meu convidado. Shows com bandas de rock, praça de alimentação, passeio de moto, uma programação completa para você e para sua família. Dá uma colada lá, estou te esperando. Então, eu queria mostrar algumas coisinhas para vocês aqui, principalmente o site internacional da Xinerai, que é o xinerai.com. Nós temos diversas motos aí, dentro da categoria das motos clássicas, tem algumas motos que são off-road também, mas nós temos aí a Ace of Spades 125, Outlaw 125, e nós temos essa moto que é a oriunda dessa marca italiana, que foi comprada pelo Xinerai, que é a 6500, ou simplesmente 6500. É uma moto Scrambler, e a vantagem dessa moto é que ela está totalmente adaptada ao padrão de emissão de poluentes da Europa, o Euro 5, o Euro 5, que a gente conhece aí, que é o padrão atual, onde motos que não estão adaptadas a esse padrão de emissão de poluente não podem ser comercializadas na Europa. E é muito similar ao padrão que nós temos aqui no Brasil também. motos que emitem muitos poluentes já não podem mais serem comercializadas aqui no Brasil, como, por exemplo, motos carburadas acima de tantas cilindradas. Não sei exatamente quantas são, mas eu sei que não atinge mais os níveis de emissão de poluentes, os limites de emissão de poluentes, então não podem ser comercializados. E a grande vantagem é que essa moto, além de tudo, ela está já com os níveis de poluentes adequados. Então é uma moto que poderia ser comercializada facilmente aqui no Brasil, é uma moto Scrambler, é uma neo-classic Scrambler, vamos colocar assim, que eu acho que faria bastante sucesso por aqui, até mesmo que traz um motor aí com quase 500 centímetros cúbicos de volume. Vamos falar um pouquinho das especificações dessa moto. A moto, ela vem em duas cores, né, cara, é amarelo e o olive green, que seria o verde oliva, é uma moto que resguarda todas as características de um Scrambler clássica, né, cara, traz pneu e aro 19 na dianteira e 17 na traseira, e câmbio de 6 velocidades, isso é legal pra caramba, tá? Ela tem também, é ideal, ela é ideal para percursos off-road, mas também se desenvolve bem no asfalto. É um motor, é um motor monocilíndrico, tá? É um motor de 445.3 centímetros cúbicos, como eu disse, né, está adaptado para o Euro 5, câmbio de 6 velocidades, o garfo dianteiro é um garfo telescópico ajustável, tá? Com 43 milímetros de tamanho, o traseiro, ele é, na realidade, um double shock, né, que a gente chama de amortecedor duplo ali na traseira, né, ele traz aí também alguns níveis de ajustes, tá? A moto, ela vem com freio ABS tanto na dianteira quanto na traseira, na dianteira tem um disco aí de 260 milímetros, e na traseira tem um disco um pouco menor de 220 milímetros. Na dianteira tem um pneu 100x90, aro 19, tá? Geralmente ela usa o Pirelli MT60, e na traseira um 130x80, aro 17, e usa um Pirelli MT60 igualmente, né? O peso da moto é 148 quilos, e a potência, ela chega a 30 cavalos de potência. Não é muito, tá? Para uma moto de quase 500 cilindrados, vamos botar assim. Não é 500, né? 450 cilindrados, né? Porque 445.3 não é 500 cilindrados, né? Mas o nome dela ficou a 6500, né? Uma motinha dessa cairia muito bem aqui no Brasil, né, cara? Vamos dizer a verdade, né? Tem várias motos aí nessa parceria da Itália com a Shinerai, né? E a Shinerai tem essa moto na manga, né? E a grande pergunta que fica é o seguinte, o que é que nós precisamos no mercado nacional para que nós possamos ter essas motos aqui dentro do Brasil? Será que precisamos de um maior impulsionamento de outras marcas, né? Como já está acontecendo com a Meteor 350, que vem assumindo um papel de protagonismo no mercado nacional nessa categoria das motos de média para baixa cilindrada, vamos colocar assim, mas o fato é que a Shinerai aqui está já há alguns anos e eu acho que ela poderia simplesmente fazer uma pesquisa de mercado, colocar motocicletas que vão ajudar a alavancar até mesmo a sua posição aí para calcar, talvez, quem sabe, no futuro uma segunda colocação no mercado nacional. O fato é que motos existem, são várias motocicletas, algumas delas não mais se enquadram nos níveis de emissão de poluentes brasileiros, mas aquelas que atendem, principalmente, o mercado europeu com parcerias com marcas de outros países como, por exemplo, essa marca italiana, elas poderiam, sim, simplesmente fazer parte do mix da empresa aqui no mercado nacional. Então fica aí, é 6500 ou 6500 S Scrambleer. Gostou da motoca? Deixe seu comentário aí, teria uma moto dessa? Deixe seu comentário aí, o que você acha? Conta aí para nós. Beleza, americano? Um abraço e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.